Eu costumo dizer que o seu prato e o seu copo são seus principais aliados no combate a sintomas depressivos e ansiosos. Mesmo que você já faça tratamento ou não faça tratamento ainda por um quadro assim, você precisa saber disso. E por quê? Porque não é novidade para você que os neurotransmissores são responsáveis pelo nosso estado de humor, mais diretamente. Só que a produção desses neurotransmissores está diretamente relacionada aos nutrientes. Para você produzir neurotransmissor, você precisa de aminoácido, porque neurotransmissor é proteína. Então você precisa de uma cadeia de aminoácidos para que eles sejam formados. E esses aminoácidos, como o triptofano, por exemplo, que é o formador de serotonina e secundariamente de melatonina, ele vem a partir da nossa alimentação de proteínas, como por exemplo, carne, frango, para quem come carne. Tem também na banana, que é um dos vegetais mais ricos em triptofano, por exemplo. Tem vários alimentos, você pode dar uma checada, difícil vai ser você encontrar alimento que não tem. Então a serotonina é produzida a partir dele. A dopamina, por exemplo, que é o nosso neurotransmissor de vontade, de prazer nas coisas, é produzida a partir do aminoácido serotonina. A noradrenalina, que é extremamente importante também, a gente sempre ouve falar mal da adrenalina como sendo causador de sintomas ansiosos, mas a gente precisa dela para ter vontade de viver para fazer as coisas, né? Ela também vem a partir da tirosina. Só que para formar esses aminoácidos, além de comer fontes desses aminoácidos, você precisa ter os cofatores que fazem a reação acontecer. E esses cofatores são minerais, vitaminas, especialmente vitaminas do complexo B, né? Vitamina B12, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B3. Todas essas são vitaminas importantes na produção desses neurotransmissores. Então se você tem uma alimentação monótona, né? Que a gente chama de monotonia dietética, aquela pessoa que sempre come as mesmas coisas, certamente ela vai ter carência de alguma coisa e certamente ela vai ter uma hipoprodução e pode apresentar sintomas de cansaço, fadiga, né? Desânimo, tudo isso que também está dentro de um quadro depressivo, por exemplo. Uma coisa importante é que assim, para você, além de se alimentar bem, você precisa absorver bem esses nutrientes. E aí por que que seu gafo e seu copo são importantes? Porque não só para comer o que é certo, como para evitar alimentos inflamatórios que pioram o seu intestino e seu estômago e alteram consequentemente a absorção desses nutrientes. Então uma pessoa que tem uma alimentação rica em farináceos, rica em açúcares, rica em refrigerante, come fast food direto, sempre está mastigando um salgadinho, né? É uma alimentação extremamente inflamatória e consequentemente vai alterar a qualidade do seu intestino, que é onde a gente absorve praticamente tudo. E quando eu estou falando de qualidade do intestino, às vezes a pessoa pensa, ah, meu intestino funciona bem, eu vou ao banheiro todos os dias. Isso não quer dizer nada sobre a qualidade, por exemplo, da sua microbiota intestinal. Fala que tem um ritmo bom, legal, isso é ótimo, é melhor do que estar constipado, né? O co-diarreia. Mas isso não diz que você tem um equilíbrio das suas bactérias intestinais, que são elas que atuam na conversão do triptofano, por exemplo. Sem o equilíbrio de lactobacillus, bifidobactérias, de boas bactérias intestinais, desse microbioma que a gente chama, você não faz essa conversão. E uma alimentação rica, naquilo que eu falei, né, de alimentos inflamatórios, ela gera esse distúrbio, esse desequilíbrio bacteriano. E aí você não tem essa produção. Não só desequilíbrio bacteriano, como ativa enzimas que desviam a reação de neurotransmissor, tá? Então, sempre que você for pensar em comer e você tá passando por tudo isso, tem sintomas ansiosos, sintomas depressivos, você tem que pensar no que você tá colocando no prato e no seu copo, né? Uma coisa que as pessoas consomem muito é suco, e suco artificial. Isso é péssimo, né? Tem um monte de conservante. Além de suco não ser a principal forma de você ingerir fruta, né? Porque o ideal é você consumir a fruta de fato, comer com tudo que vem nela, porque diminui a absorção de glicose, e aí você não tem aí uma grande conversão em gordura. Você precisa consumir aquilo que é de qualidade, né? As pessoas têm a maneira como a gente vive hoje, né? Não só da industrialização e a forma como a indústria alimentícia conquista as pessoas, as pessoas, é ruim, como também a velocidade com que a gente quer comer, dos nossos compromissos, aí acaba que a gente come aquilo que deu certo, né? A gente acaba comendo o que deu naquele dia, o que deu tempo, porque o nosso ritmo tá ruim. Então, a gente precisa pensar nisso pra que a forma como você se alimenta não seja causador do seu quadro. Muitos pacientes melhoram muito do quadro mudando o perfil alimentar. Isso é extremamente importante. Tem um estudo chamado Estudo SMILE, que foi feito na Austrália, com a doutora Felice Jaca, que é a principal coordenadora da Sociedade Brasileira de Psiquiatria Nutricional... Sociedade Brasileira, não, Internacional de Psiquiatria Nutricional. Esse Estudo SMILE, que eu vou inclusive deixar o link aqui embaixo, né? Se você tá vendo no YouTube, se tá vendo no Facebook, eu vou também deixar em cima, embaixo. Bom, em algum lugar aqui da tela vai ficar o link desse estudo. Quem tá no meu grupo Ansiedade Controlada lá do Face já me viu falar sobre isso. E nesse estudo foi modificado a alimentação dos pacientes que tinham diagnóstico de depressão, né? Ou seja, já era constatado, não era só um ou outro sintoma. E é o único estudo que mostra remissão completa de sintoma em uma quantidade de pacientes estatisticamente significativa. Ou seja, é um estudo relevante e importante pra comunidade médica internacional, especialmente quem é preocupado com a área de saúde mental e psiquiatria nutricional. Então, no Estudo SMILE, a modificação da alimentação em um padrão que eles chamaram de dieta mediterrânea modificada, né? Por isso, não é a dieta do mediterrâneo porque houve algumas mudanças, eles fizeram algumas mudanças e aí não pode classificar, né? Mas eles modificaram um pouco a dieta mediterrânea e se você olhar, não tem grande sacrifício de fazê-la, né? Você só precisa comer correto, né? E esses pacientes reduziram significativamente os sintomas. Então, se você sofre disso, você precisa pensar sobre isso, né? Não se trata de tomar remédio exclusivamente. Muita gente sequer precisa de remédio, né? Remédio nem é meu foco aqui nos vídeos, vai ter um ou outro de dúvidas, você vai ver. Mas o remédio não é a sua principal ferramenta no tratamento. Ele pode até ser uma das ferramentas que você usa por um tempo, mas não é a principal ferramenta. É a mudança da maneira como você vive, do seu estilo de vida, da maneira como você se alimenta, que é a sua principal ferramenta, tá? Uma coisa muito importante é que muitas vezes, se você já tem um refluxo, uma história de gastrite ou uso crônico de inibidor de bomba de próton, ou os prazóis da vida, né? Homeprazol, pantoprazol, exomeprazol. Se você usa cronicamente, você pode ter uma alteração da absorção de vitaminas do complexo B, né? E especialmente B12, e ela é extremamente importante pra formação de neurotransmissor, tá? Eu vou falar sobre B12 em outros vídeos, mas eu quero que você já leve essa informação, porque muita gente faz uso crônico, tem alteração da acidez gástrica, né? E às vezes o sintoma que ela sente de desconforto nem é por hiperacidez, é por hipoacidez, né? Baixa de ácido clorídrico ali no estômago, e altera a fator intrínseco, que é um fator que pega lá a B12 pra absorver, e isso causa prejuízo cognitivo, né? Prejuízo de memória, prejuízo de capacidade de pensar, de planejar o dia, e isso é um déficit de vitamina, né? E não é raro, viu? Não é raro isso acontecer. Aliás, é muito comum no consultório paciente com deficiência de vitamina B12 por sintomas gástricos crônicos ou por uso crônico de dor de bomba de próton, ou mesmo porque não tem essa preocupação com a maneira como se alimenta, tá? Então grava essa informação, seu prato e seu copo são seus principais aliados no combate aos sintomas depressivos e ansiosos. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda aí no WhatsApp, se você tá no YouTube dá pra compartilhar, se você tá no Facebook manda pra frente. Se não tá nesse canal, se inscreve aí, clica no sino pra você dar uma olhada nos outros vídeos que vierem a partir desse. A gente vai tá falando de muita coisa, se você não tá no grupo Ansiedade Controlada, lá tem mais de 40, 50 vídeos pra você já dar uma olhada, esse grupo tá no Facebook. E segue em frente, a gente se encontra no próximo vídeo.